E que mais? Tá começando por aí, então, mas você deseja incluir atividade física ou você tá naquele esquema low carb roxo que, ah, exercício não importa, é só baixar a insulina e tá bom? Não, não, eu tenho um projeto, sim, né, eu tenho, tô até fazendo umas fotinhos aí das bunda murcha, sabe, dessas coisas assim, até porque eu vejo muita gente que conversa comigo, que eu fico motivando, né, ajudando, amigos meus, pessoais, é, falar, ah, não, amiga, ó, já tenho dois filhos. Mas jamais que eu vou ser, vou ter esse corpo assim, eu falo, você vai ver, eu também tenho dois filhos, eu também tenho dois filhos. Você pode ter 90 anos, você pode ter 90 anos e tá trincado. E tá trincado, aí eu mostrei assim a minha foto toda cagada, ela falou, não, amiga, isso não é você? Eu falei, amiga, oxe, olha isso aqui, e quem me conhece sabe, e essas pessoas elas seguem, vira e mexe, elas começam, aí daqui a pouco elas dão uma desistida, elas começam. Mas eu falo, não tem problema desistir. Uma hora, a gente tá sempre, eu acho que todas as vezes que a gente desiste e volta, desiste e volta, a gente tá cada vez mais próximo do momento em que a gente vai fundo e não vai desistir. Então eu não vejo isso como empecilho. Eu acho que isso é o processo mesmo, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. É isso. Contanto que aprenda com os erros, né? É pra isso que, sem errar, não dá pra acertar. Pra você acertar antes, você tem que errar. Como é que você vai saber o caminho? Exato. E é uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado, né? Os estudos mostram que demora aí 60 dias até você fincar um hábito novo. Mas pra você fincar hábito novo, você tem que ficar martelando, você tem que ficar lembrando, né? Pra você quer, qualquer coisa que você queira mudar, seja pra fazer atividade física, seja pra fazer dieta, seja pra acordar cedo. Uma coisa que também demorou pra fincar foi dormir cedo e acordar cedo. Dormia às 11, 11 e meia da noite, até uns 3, 4 minutos atrás. Aí eu comecei a dormir às 15 pras 10, 9, 45. E é uma mudança de paradinho, porque você vem acostumado aí, desde minha vida adulta toda, praticamente 10 anos, dormindo às 11, 11 e meia, pra você mudar. Eu não tô dizendo que é errado dormir às 11, 11 e meia, né? Mas eu tenho motivos para acreditar, eu já venho sentindo a diferença quando eu acordo mais cedo, porque quando eu durmo mais cedo, eu acordo mais cedo. Eu também. Eu durmo às 8 da noite. Nossa! Raras as vezes, eu fico até tarde, tenho amigos e tal, mas a minha rotina é às 8. Eu coloquei, falei, vou gastar 200 reais, comprei aquela Alexa, que a Alexa aqui em casa virou Deus, né? Porque a Alexa, meus filhos, a primeira vez que a Alexa falou assim, às 8 horas em ponto, ela falou, 8 horas, hora de dormir, boa noite. Os meus filhos olharam, eu olhei pro meu marido e fiz assim, é hora de dormir, a Alexa falou. Aí os meus filhos, é hora de dormir? Eu falei, vai, 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 se arruma aí, Giovanni, vamos escovar o dente, tal, tal, tal. E eles foram, eles viram a gente, tipo, obedecendo, eles foram. E aí a gente falou, puxa, que legal. Aí deu uma puta emoção, começamos a fazer isso direto. Hoje, a Alexa, a gente programa ali, ela fala alguma coisa, a gente, ai, vamos lá. Nossa, que emoção, adrenalina, vamos dormir cedo. Nossa, que emoção, que excitante. É, na verdade... E a gente dorme super cedo. O que é excitante é você acordar no dia seguinte e ver se é o dia em dia. Você fala, nossa, eu tô fazendo coisas que eu não imaginei que eu teria tempo de fazer. Nossa, chegou meio dia, eu já fiz praticamente tudo que eu tinha que fazer. E agora? O que eu faço com todo esse tempo que sobrou? Então, muda demais a sua rotina. Sobra muito mais tempo, é muito mais produtivo. Você produz mais, né? Não é à toa que o livro lá, o Milagre da Manhã, estourou. Só que a única coisa, a ressalva que eu tenho é que você tem que dormir cedo também. Porque não adianta você dormir tarde e acordar cedo. Porque o sono parece óbvio, né? Mas tem que reforçar. Porque no Milagre da Manhã, muita gente começa a acordar cedo, mas não dorme mais cedo. Por quê? Porque é viciado. É dormir poucas horas. Viciado na novela, viciado no Netflix, viciado em filminho à noite. E isso diminui a sua energia. Você dorme menos, você acorda cansado. Toda vez que eu assisto um filme à noite, digamos aí, até umas... Tem um horário, assim, até as nove horas eu não sinto muita diferença na qualidade do meu sono. Mas se eu assistir filme até as dez, eu já começo a sentir... Isso no final de semana, né? Só se eu assisto no final de semana, alguma coisa. Já começo a sentir o peso de assistir da luz azul, das luzes artificiais na biologia humana. Já dá pra perceber quem é intuitivo, quem presta bastante atenção nos sinais do corpo, percebe. Mas eu ia te falar que é bom que não tem mais o horário de verão agora. Porque se tivesse, como é que você ia dormir às oito horas da noite? É, ia estar de dia. Nem anoiteceu, daí você ia ter que ajustar isso um pouco. TV, eu tirei... Eu não assisto TV, né? Já faz muito tempo, assim. E também, dificilmente eu tenho tempo de assistir, parar, assistir alguma coisa. Se eu tô lendo alguma coisa. Então, na TV, difícil. E os meus filhos... Eu fui uma vez na casa de uma amiga, e ela colocou os filhos pra dormir. Foi colocar os filhos pra dormir, eu fiquei reparando. Eu falei, nossa, que bacana. Ela não põe TV. Aí eu questionei. Falei, amiga, por que você não põe TV? Aí ela falou exatamente isso. Ela falou que cansa, eles precisam relaxar, tal. E aí ela me explicou algumas coisas. Eu comecei a ler também. E eu falei, eu vou tentar em casa. Comecei com os meus filhos. E o que eles querem? Eles querem muito mais a tua atenção do que a televisão. Então, eles não vão... Se você fala assim, filho, você quer a TV ou você quer que a mamãe conte uma história? Ele vai falar na hora, quer que a mamãe conte uma história. Eu acho que todas as crianças... Até uma certa idade, né? Até uma certa idade. Isso, eu ia falar isso agora. Até uma certa idade. É, depende dos hábitos que você ensinou ao seu filho. Porque tem filho... Meu filho tá com cinco. Agora chega uma hora que, pelo menos se você educar ele bem, ele não vai estar tão viciado assim na TV, na tecnologia. Eu só vou comprar, só vai poder usar o celular depois dos oito anos. É, então... Meus filhos, eles mexem muito pouco em celular, muito pouco. Tem hora, eles nem sabem mexer. A outra criança vem e eles ficam olhando, assim... Porque é muito pouco mesmo. E TV à noite não tem mais. Então, tem historinha. Tem o dia que eu tô de saco cheio? Tem. Tem o dia que eu tô de saco cheio? Não tenho nem criatividade de pensar numa historinha. Eu falo, filho, hoje é o dia da ovelhinha. Aí ele já sabe que eu vou contar. Aí, ontem minha filha falou, não quero ovelhinha, mamãe. Eu quero mosquito. Eu falei, oi? Ela falou, quero mosquito. Aí eu contei, um mosquitinho pulando, uma cerquinha. Dois mosquitinhos. E dormiram. Não dá três minutos, um vira o outro, vira e dorme. A criança só quer atenção, né? Se você dá atenção pra ela, é isso que ela precisa. A história é um pretexto pra estar lá do lado dela. Ela se acalma, já baixa a oxitocina. Bom, já tô protegido, né? Todo bebê, toda criança nova. É mais sensível, é mais indefesa. O instinto é de grudar no pai mesmo, porque ele é a sua proteção. Então, não tem jeito. Tem que dar atenção mesmo. É. E é muito gostoso, né? Porque eu tô... Eu tô... Eu nunca... Não era minha vida, não era assim, tá? Eu tô deixando o meu trabalho, né? Eu trabalhava no restaurante com a minha família. Ainda vou fazer algumas coisas, mas eu vou focar mais nessa parte. Pra ajudar as pessoas, porque a gente tá querendo ensinar, fazer receitas, né? Ensinar as pessoas como é fácil cozinhar, né? Pra essa alimentação ser uma coisa legal. E ensinar também a fazer coisas pras crianças, né? As crianças fazerem junto. E trazer mais os meus filhos, porque eu comecei a pensar em algumas coisas. Eu falei, eu não posso perder essa fase. Daqui a pouco, meus filhos não vão querer estar mais comigo. Eles vão ter os amigos deles, as viagens deles. Então, essa parte que é a base que eu tenho que construir pra eles serem seres humanos legais, né? Tanto na mente, eles saberem se alimentar. Porque se eu der besteira o tempo todo agora, eles vão achar que isso é normal. Quando eles estiverem 18, 19 anos, se eles saírem de casa, eles vão encher a casa de besteira. Eu sei porque eu já vi adolescente em cidade universitária fazendo compra no mercado. Eu fiquei chocada. E eu falava, gente, o que que essa... Não, eu falo, gente, o que que essa adolescência tá comendo? O que que eles têm na cabeça? Eles vão se matar, eles não têm noção. O negócio era só batata frita, era pão, um monte de bolacha, chocolate, salgadinho. Eu falava, gente... É, as crianças estão ficando cada vez mais mimadas. E o limite, vai perdendo o limite. Não tem mais limite, porque o pai não impõe, né? Qual é o limite da criança? O limite que o pai não impõe. E não tá, não, né? E também a questão da aprovação social. Eu falo bastante, quando eu era pequeno, você ser jovem, você ser criança nos anos 90, era muito diferente. Por exemplo, eu tinha uma barriguinha pochete, né? Era gordinho, era o penúltimo do grupo. Então, tinha de sete amigos, eu era o segundo mais gordinho. Então, você tinha uma pressão social e nem era tão gordo, né? Eu falo gordinho para os padrões de antes. Mas, também, comparando com agora, óbvio. Mas, comparado com hoje, eu seria o mais magro. Ou o segundo mais magro. Já é o inverso. Então, já não teria a mesma pressão social para comer a mesma coisa. Porque, afinal, a criança vai falar, ah, mas meu amigo come isso, meu amigo come aquilo. E eu não posso comer aqui em casa. Então, vai forçando a mãe também a mudar. Mas, tudo começa na família. Eu acho que se você der uma criação boa, não tem muito para onde fugir, não. Porque os filhos dependem de você e a disciplina sua que vai predominar. Voltando à questão do celular também. O celular proibido, eu acho que, no mínimo, até uma idade... Que ele tenha um mínimo de controle de pulso. Porque a criança não tem controle de pulso. Ela vai ficar no celular o dia inteiro. É a mesma coisa que você deixar a criança jogar videogame durante a aula. O que você acha que ela vai fazer? Ela vai jogar videogame. Ela não vai assistir a aula. Então, tem que ter limite. Não tem jeito. E a comida é a mesma coisa. Se não, eu ia para o McDonald's uma vez a cada quatro meses. E tinha que chorar para o meu pai dar dinheiro para o McDonald's. Porque ele falou, não. Isso aí, porque na infância dele, ele não ia. Então, para mim, eu não tinha que ir também. Mas, de novo, você já vê as crianças com um ano e meio, dois anos, no McDonald's comendo. É. Não, é... Dia de McDonald's era como se fosse uma festa de aniversário. Aquele tipo, ou dia do ano. Porque você nunca ia... Eu vou te falar que eu emagreci cinco quilos comendo, uma semana. Um dos cinco quilos no meu processo que eu emagreci, eu vou te falar que eu comi no McDonald's. Porque a minha mãe me fez viajar nos Estados Unidos com ela. Ela falou assim, filha, eu preciso de alguém para carregar minhas malas. E eu fui para carregar as malas dela. E aí, onde ela comia... Você sabe o que eu comia no McDonald's? Eu pedi o frango grelhado com salada e não usava o molho deles. Usava azeite, sal e comia só isso. Não comia besteira. Não comia, não comia. Mesmo no McDonald's. Olha que doido. É. Mesmo no McDonald's. Foco, você tem que saber o que você quer da sua vida. E não ser puxado por propaganda, por insistência, pressão social. Ah, vamos comer, você está perdendo, você está perdendo coisa nenhuma. O controle emocional é muito importante. Você ativa os centros dopaminérgicos, né? Sendo um pouco mais técnico do cérebro quando você se controla. Então, muitas vezes, o prazer de se controlar por algo bom, né? Por algo que tenha sentido, é muito mais prazeroso do que o contrário. Então, isso é muito bom. Mas falando em McDonald's, sem querer prolongar demais essa conversa para não fazer propaganda. É possível você, de vez em quando, como você está em uma viagem, eu estava escutando num podcast outro dia. Quais são os principais ofensores modernos, né? Tirando, é o açúcar, é o óleo processado que a gente estava falando no começo, óleo ômega 6, de soja, óleo de girassol, óleo de canola. Esses óleos altamente oxidativos, altamente instáveis, que realmente causam um estresse oxidativo, uma inflamação tremenda no corpo. Carboidrato em excesso. O glúten é prejudicial em altas quantidades. Tem algumas pessoas que são celíacas, 1% da população. Tem uma porcentagem que tem sensibilidade ao glúten não celíaca, que come qualquer coisa, também tem efeitos colaterais, tem gente que tem alergia. Então, assim, tem 5% da população, mais ou menos, que sintoma sérios com glúten. Mas, para a maioria das pessoas, dá para comer um pouco de pão aqui e ali, sem causar um prejuízo enorme na saúde. Agora, a gordura para insaturada, a gordura meia 6, você demora sabe quanto tempo para desintoxicar, porque elas ficam impregnadas nas suas membranas celulares. Elas formam parte da estrutura das suas membranas, porque as membranas são feitas de gordura. Então, tem o gordura ômega 3 e ômega 6. Elas ficam lá por 2 anos ou mais. Então, vai demorar mais de 2 anos para você desintoxicar essa gordura das suas células. Isso é muito tempo. Agora, o açúcar, não. Você comeu, vai engordar o seu fígado. Em duas semanas, você consegue ficar pré-diabético ou mesmo desenvolver estetose hepática. Já fizeram estudos no qual foi dado 3 copos de suco por dia. Eles desenvolveram pré-diabetes em questão de 2 semanas. A síndrome metabólica desregulou tudo, trilicer, desconecerou tudo. Foi para o espaço em 2 semanas de açúcar. Mas você recupera rápido. Agora, ali, vegetal, não. Mas você pode ir para o McDonald's e, de repente, comer só um hambúrguer. O que vai fazer isso? Pede lá um McDuplo, tira o pão, se tiver muita disciplina. Mas se não tiver, come só o hambúrguer, sem a batata frita e sem a Coca-Cola. Só nisso, se tiver algum prejuízo, vai ser muito pequeno. Porque cada fatia de pão vai ter lá 20 gramas de carboidrato. Você está ingerindo 40 gramas de carboidrato. Agora, vai comer as 50 gramas de açúcar do refrigerante. Vai comer mais as 70 gramas de carboidrato da batata frita. Aí, você come uma bomba de carboidrato. Foram 200 gramas. Agora, um sanduíche, sim. Tranquilo. Você não vai ficar... Quando é só isso, né? Porque, normalmente, é muito mais. Quando é só ninguém... Vou ressaltar, vou reiterar que não acontece com ninguém. Mas é possível. Eu não estou falando para você... Eu não faço isso. Mas se eu tiver uma viagem, por exemplo, você está lá 11 horas da noite em algum lugar. Está tudo fechado. Você está em uma cidade no interior. Está fazendo uma viagem. E você precisa comer. Está com fome. Você tem a sua opção. Você vai comer um hambúrguer, tirar todo o resto. E se tiver um prejuízo... É, eu já fiz muito isso. Já fiz muito isso. Aham. De tirar. Né? Já fui em uma praia... É, mas o que acontece... Mas isso é um nível de disciplina muito alto, né? Porque qualquer pessoa, ela pode até pensar nisso. Mas ela entrou lá no drive-thru. Ela vai ver toda aquela propaganda grande, daquele hambúrguer grande, gigante. Na verdade, é um negocinho desse tamanho. Todo aquele monte de foto bonita. X picanha. X não sei o quê. E a pessoa não vai se controlar. É, eu olho e tento me controlar, viu? Mas é uma coisa que não é... É todo dia, é um trabalho diário. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pôr isso na minha rotina, né? O que eu vou pensar? O que eu vou comer? E eu prefiro, às vezes, passar um pouquinho de fome, um tempinho, pra esperar comer alguma coisa legal. No carro, eu sempre levo. Vou viajar essa viagem, então. Fui ficar várias horas no carro, porque a gente foi deixar as crianças em Campos do Jordão e depois que a gente desceu pra Paraty. Então, eu levei um pacote de pistache. Aí, eu fui comendo pistachezinho. No caminho. E água. Eu não bebo outra coisa, né? Eu só bebo água. Muita gente fala... Não, legal. Ótimo. Você tá fazendo muito bem. Mas muita gente fala... Ai, quando eu viajo, eu faço jejum. Não, beleza. Dá pra você fazer jejum. A questão é que quando você faz uma viagem de carro, acaba sendo muito cansativo. Então, dá dor muscular. Você precisa sair pra se alongar. Uma coisa que muita gente faz é ir no banheiro da estrada e fazer um pouco de agachamento, fazer um pouco de exercício pra fazer o sangue circular. Porque, realmente, é pesado. Então, você ficar sem comer nada de uma viagem, eu acho difícil também. Então, são aqueles momentos, na minha opinião, que você tem que ter uma exceção. É possível você fazer uma viagem de cinco horas de carro? É. Mas não sei se é a melhor coisa pra fazer. Ah, mas dá. Come um pistache, uma castanha de caju. Isso. Isso já ajuda. Ou come antes, né? Eu gosto. Chocolate 80%. Ah, chocolate amarga. Muito bom. Nossa, chocolate amarga. É. Outra coisa boa é descer o banco do carro pra mudar de posição. Se você não tá dirigindo, óbvio. Você dá uma deitadinha lá, dá essas preguiças, vai pro lado. Daí vai livrando toda a tensão. Vai ficando bom, né? Vai ficando bom. É, e aí eu sempre tiro o sono da beleza também no carro, né? Porque quem dirige é o marido, aí eu tenho que tirar o sono da beleza. É. Dá um dormidinho. Agora eu não consigo imaginar meus tios lá nos Estados Unidos. Um tio meu, que ele trabalha na FedEx. Ele mora em Miami, nos Estados Unidos. Caminhoneiro. Trabalha 13 horas por dia. E na madrugada. E não tem esse negócio de ficar parando na estrada, né? Não. Daí qual é o resultado? Difícil, né? Difícil de aguentar. Complicado. É, é mesmo. Bom, é isso aí, Fernanda. Tem vários assuntos pra falar. Só que eu acho que já deu aqui uma hora e quinze, uma hora e dez. Acho melhor a gente guardar pra próxima. Porque tem muita coisa pra você falar. Tá bom, cara. Seus planos profissionais, seus exames, a depressão você falou, mas também não entrou muito a fundo. Daí a atividade física também dá pra explorar bastante. A questão do jejum, muito legal. Sua prática de jejum, você faz jejum 24 horas, você faz 28 horas. Então, assim, tem muita coisa pra falar. A gente pode deixar, a gente pode combinar. E dos exames também, verdade. Exato. Não, assunto não falta. Assunto não falta nunca. Criatividade é infinita, como Einstein já dizia. Então, é isso aí, Fernanda. Mais alguma coisa que você queria deixar aqui pro pessoal antes de terminar? Ah, é só isso. Pessoal acompanhar lá o canal que eu tô postando com muito carinho pra vocês. dicas de receitas, dicas mesmo de pensamentos, como a gente deve acordar o dia pensando, como eu faço, na verdade. Isso aí cada um é particular, mas eu gosto de falar como eu faço e às vezes isso aí vai servir pra alguém. E aí eu vou ficar muito feliz e servir pra alguém mudar a vida de alguém pra melhor. É isso. Perfeito. Tem o seu Instagram pra deixar? O canal do YouTube você ainda não começou, né? Então, é só o Instagram. Não. É, o canal do YouTube a gente tá preparando aí umas coisas legais de receitas. E o meu Instagram é o NandaOxolania. Arroba NandaOxolania. O-X-O-O-L-A-N-I-A. Legal, pessoal. Vou tentar deixar aqui no link também. Legal. E é isso aí. Pra quem quiser ver a história dela, ler a história que ela relatou no meu blog, pode entrar lá no primalbrasil.com.br, na barra de categorias e colocar história de sucesso. Daí você vai ler toda a história na íntegra da Fernanda, que ela me contou em 2013. Fenomenal. Com as fotos do antes e depois, né? Tem que ter antes e depois. Tem, tem. Tem lá. Tem as fotos. Quem quiser ver, é isso aí. Tem as fotos. Maravilha, Fernanda. Então, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, Caio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.